E está sendo realizada também em Rio Preto a 13ª edição do festival em janeiro, Teatro para Criança é o Maior Barato. A repórter Melissa Alcântara traz os detalhes pra gente. O festival vai até o dia 29 deste mês e é voltado exclusivamente para o público infantil. No total vão ser 21 peças e ao meu lado está a coordenadora do festival, Drica Sanches, que vai contar pra gente um pouquinho qual o cadápio desse festival. O festival esse ano vai contemplar várias linguagens de teatro para criança. Então a gente vai ter desde clown, teatro de espetáculos clássicos, teatro de bonecos. Então vale a pena conferir porque a programação está bem bacana esse ano. E qual o valor do ingresso? Onde ele pode ser comprado? Bom, o valor do ingresso é sempre muito popular e muito acessível. Esse ano o ingresso está R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia, sendo que todos que adquirirem o ingresso com até uma hora antes de cada apresentação pagam a meia entrada que é R$ 5,00. E podem ser comprados na Play Ingressos, tanto na bilheteria física como pelo site. Onde vão acontecer esses shows, essas peças? Bom, as apresentações de espaço fechado, todas vão ser no Teatro Municipal Paulo Moura, sempre às 3 da tarde e às 8 horas da noite. E a gente tem uma programação também de espaços públicos, de rua, que é totalmente gratuita, além de atividades formativas que acontecem aqui no Espaço Cultural da Fábrica de Sonhos, no Plaza Avenida Shopping. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está vendo o pessoal ensaiando ali atrás da Cia Apocalíptica. Que peça é essa quando eles vão se apresentar? Bom, os grupos de Rio Preto, né? Estão na grade aí com 11 apresentações. Então, essa da Companhia Apocalíptica, da Mochila Amarela, vai acontecer no sábado, às 3 horas da tarde, lá no Teatro Paulo Moura. E esse espetáculo, ele aborda de uma forma muito lúdica, como que a criança, uma criança de 8 anos, vê o universo adulto, assim, todos os medos, né? E as fragilidades do dia a dia. Tá certo. Então, quem quiser conferir tudo isso, está feito convite, e pode conferir outras informações pelo site festivaldejaneiro2017.com.br. Melissa Alcântara, para o SBT Interior. Você vai ver oάν, você vai ver o que na QTSDO.